Salve, salve meus amigos, estamos em frente ao apartamento do Sérgio Chão, viemos dar a notícia da contratação dele. Vai ser fera demais, tem que falar baixo, que não sabe que a gente tá aqui, viemos de surpresa. Será que ele tá acordado, Chulhão? Ah, com certeza, pela hora, ele deve tá fazendo a sua primeira refeição pós-card. Fera demais, qual é a primeira refeição dele, Chulhão? A primeira refeição dele é composta por duas uvas sem caroço, um quarto de uma banana, uma dose de whey zero carbo e mais meia maçã desidratada. Com certeza ele tá seguindo essa dieta fera demais, ainda tem gente que não gosta de fazer dieta, né, Chulhão? Bacana mesmo, cara. Meu Deus, o que será essa hora? Eu não pedi um almoço ainda, cara. Sérgio Chão, sou eu, Renato. Tô com o pessoal aqui, pode abrir. Que pafero. Será que ele tá dando uma aliviada no foguete dele? Que noxo, Chulhão, para de falar isso. Pior que se ele der uma leitada lá na sala, vai ter poeira cósmica pela casa toda, né? Olá, gente, tudo bem? Pode entrar, sejam bem-vindos aí, cara. É, se quer alguma coisa, tem água, tem suco, tem maconha. Maconha o Chulhão vai querer. Sérgio Chão, como foi sua manhã de hoje? Fez seu cardio, fez prancha, fez sua primeira refeição, tudo certinho? Fiz, cara, fiz sim, bebi bastante água, fiz as três horas de esteira que você pediu, cara. Só não consegui fazer a prancha, né? Foi mais difícil, não consegui sustentar por muito tempo, né, cara? O máximo que eu consegui foi um segundo. Que bosta, velho. Calma, Sérgio Chão, não tem problema, um segundo já tá fera. Já é muito mais do que o Ramon, ou melhor, o Raminho não conseguia fazer. Ele não ficava nem meio milésimo. Então, um segundo tá fera. A gente vai progredindo. Lembra que você é um atleta natural. As coisas demoram mais tempo pra acontecer. Mas é o seguinte, sem enrolação, eu, Chulho, Muzi, Stronda, mas quem que veio, mas quem que veio, Chulhão? Coach Rubens. Coach Rubens e o Renan Forfit, viemos aqui para avaliar o seu físico. Ver como foi a sua evolução até agora e comparar com a primeira avaliação que a gente fez. Você pode ficar aqui em pé na nossa frente, pelado? Tá bom, vamos lá, cara. Fala, Clóvis. Tranquilidade, velho. Se tu tá assistindo esse vídeo e tá gostando, claro que tu já deu um like, né? Não deu um like, velho. Dá um like e comenta logo qualquer porra aí, cara, pra ajudar. Tu é? Tu é doido, velho. Semi-relaxado. Chulhão, essa pose não. Ele já foi relaxado a vida toda. Esse. Caralho, puta vacilo, velho. Putz, verdade. Verdade. Expansão dorsal de frente. Semi-relaxado é feira. Exatamente. Meu, olha como as dorsais dele estão largas desde lá de baixo e espessas, cara. Tá fazendo muito efeito as remadas curvadas, tá vendo? Tá sensacional, cara. Muito bom mesmo. Sergião tá wide, né, Júlio? Tá muito wide. Peraí, wide? Onde você aprendeu a falar isso? Nunca ouvi você falar isso na vida, cara. Qual é? Aprendi no curso do Igor, cara. O Igor tem dois cursos de inglês. O Manual do Futito e o Iron Book. Eu comprei os dois. O Iron Book é aquele inglês totalmente voltado pra musculação. Feito pra galera de casa que tá acompanhando esse vídeo. Você de casa que tá acompanhando. O Manual do Futito é um curso de inglês mais base. Que vai tratar de vários assuntos diferentes. O Iron Book é especial pra musculação. Os dois... Os dois... Os dois cursos, Júlio, são vídeos no YouTube. É só entrar em contato com o Igor pelo Instagram. Igor Guedes Oficial. Que ele explica certinho lá. Fera. E vou comprar também, mano. Gostei da ideia, cara. Vou comprar também. Faça isso. Vou comprar esses dois cursos. Não perde tempo. Duplo bíceps de frente. Olha, Renato. Que lindo. Já tá com mais pico de bíceps que o Raminho e o Cebu, hein? Já tá igualzinho que o Oniprodite, cara. Parabéns, Serjão. Você venceu, velho. Parabéns. Parabéns. Nossa, cara. Uau. Uou. Nossa. Many crazy. Crazy, crazy. É o quê? O que você tá falando? Slice it. Slice it. Sim. Meu, impressionante como essa pose ajuda ainda mais a afinar mais ainda a cintura dele, cara. Que já é extremamente fina, mano. Feta demais. Impressionante, Julião. O trabalho que você fez com esse cara, meu. Você tá de parabéns. Esse é o melhor pose dele, Julião. É o melhor pose dele. Cara, eu gostei muito também, velho. Realçou demais essa cintura. Sim, dá pra ver os oblicos marcando bem. Peitoral fibrando. Excelente, cara. Top. Que evolução. Mostro demais. Abdominal e coxa. Ó, na minha opinião, de um simples, humilde servo do senhor, essa pose aí foi a melhor até agora. É que mais realça a diferença, né, entre a largura dos ombros e a largura da cintura dele. Tá absurdo, chefe. Bom demais. E tá com quanto de cintura, Renato? 72. Que isso, aluco. Caraca. Tá pica, hein, chefe. 72. Mano, tá muito fina, velho. Parabéns, Serjão. Top demais, velho. Sério, é louco. Nossa. Serjão. Meus parabéns, cara. Tá ótimo. Pode botar roupa. Você já está pronto pro Mister Olímpia 2024. Só não vai fazer igual o Kaique, né? De chegar no físico certo no dia errado. Você já está pronto, cara. Só manter até perto da competição, depois apertar um pouquinho mais o Tieta, tirar um pouquinho mais de água e vai ficar ideal, cara. Na sua primeira aparição no Olímpia, você já vai desbancar o Derek Lansford, com certeza. Conta conosco, irmão. Qual é, Serjão? Vou ali na cozinha rapidão, só pegar água. Valeu? Tá bom, vai lá, cara. Tem água benta aí ou só água normal? Não, água benta não, cara. Só água comum mesmo. Só se o Tales mora assim. Só normal. Já é. Ô, Sérgio. Que bagulho é esse aqui, compadre? Ih, cara, não faço ideia. Isso ainda é meu, não. Deve ser um dos meus filhos, cara. Serjão, seus filhos não estão na Disney com sua esposa há dois meses torrando seu dinheiro do AdSense? Eu ouvi essa história também, hein, Sérgio. Você não pode furar a dieta agora, cara. Faltam nove meses pra você subir. Ele não faz a dieta. Ele não se cuida. Ele come ali uma pizza, uma Dr. Peanut, com cupom e gorfina. Ele, porra, come ali um pão de forma. A dieta é o primordial no processo, cara. Serjão, uma aberração genética. Foda-se o Ramon. Serjão, mesmo saindo da dieta, você apresentou um grande físico. O importante é o resultado final. Você trouxe uma condição que eu nunca vi na minha vida. Eu estou impressionado com a qualidade da pele, a sua densidade, a sua muscularidade. Eu estou impressionado, cara. Você trouxe um músculo colado na pele, sem camada de água. Com certeza. Muito seco, muito forte. Mostrando que você levou a hidratação muito a sério. E mesmo sendo natural, você conseguiu um resultado excepcional. Meus parabéns, cara. Por isso, nós temos aqui uma proposta pra te fazer. Uma proposta irrecusável. Pega a camisa dele, Maurício. Prontinho, mestre. A camisa do Sérgio. Sérgio, é com muita honra e muita felicidade que eu te entrego essa camisa do nosso time de aliados. Seja bem-vindo a Max Plutânio. As novinhas de hoje em dia, elas têm tudo o macete. Tem o macete pra falar pra mãe que é virgem. Elas estão dando o fusquete. É galera, Sérgio, novo contratado da Max, né? Finalmente contrataram um atleta que faz o que tem que ser feito, né? Atleta old school, raiz, né? Atleta da vida toda. Finalmente, agora teremos um representante digno da Open, né? Cara, não vejo a hora de operar esse soluço. Puta que pariu. Obrigado a você pela sua audiência. Tamo junto. Quarta-feira tem live aqui às 7 horas. Não perca, tá? Desculpa o pequeno atraso no vídeo hoje. Mas é que eu me enrolei aqui com os meus horários. Quarta-feira tamo junto. Às 7 horas. Valeu? Muito obrigado a Lepan, corretora de seguros. Patrocinador oficial do canal. O link tá na descrição. Obrigado, Dr. Peanut. Patrocinador aqui também. Galera, o site da Dr. Peanut vai ficar off do dia 12 até o dia 3 de janeiro, tá? Que eles estão fazendo uma manutenção lá. Então nem adianta entrar no site pra comprar nada. Quero agradecer também a Oficial Farma, patrocinador também. Maior farmácia de manipulação do universo. Só entra lá, cupom Igor Fina. Link tá na descrição também. Valeu? E por último, agradecer a Escola de Comédia. Escola de Stand-Up Comedy. De Star Comedy. Ela fica no centro do Rio de Janeiro. Tem curso presencial, curso online. Você vai aprender várias metodologias maneiríssimas pra se construir uma boa piada. Pra você melhorar sua capacidade de falar em público. Não é só pra quem quer ser comediante. Às vezes a pessoa quer ser um palestrante igual o maldito do Pimentel que faz palestra no Brasil inteiro agora, né? Posso mesmo, porra? Então, exatamente. A Star Comedy atende todos vocês. O link tá na descrição também. Já vai cair direto no WhatsApp com o Wesley, que é o dono da Star Comedy. Valeu? Tamo junto. Naquele pique. Naquele jeito. All day. E... Até quarta-feira. Valeu!